Olá, tudo bem? Eu me chamo Jéssica Góes e irei estar apresentando hoje para vocês um trabalho intitulado Debates sobre a População Negra e a Covid-19. Este é um projeto realizado, idealizado pelo Núcleo de Estudo em Gênero, Raça e Saúde, o Negras, e orientado pela professora Maria da Conceição Revemales. Então, a população negra é a maioria absoluta dentre os casos registrados de Covid-19 no Brasil e também dos casos de morte. A pandemia vem escancarando a vulnerabilidade da população negra e revelando condições precárias de higiene, moradia, condições piores de vínculos empregatícios para essa população, bem como revelando o processo de desigualdade social, racismo estrutural e violência que essa população sofre e que vem sofrendo historicamente. Então, partindo dessas questões, essa edição do Cine Negras vem abordar o contexto pandêmico e seus desdobramentos numa sociedade estruturada pelo racismo. O Cine Negras é um projeto de extensão que vem sendo desenvolvido pelo Negras, como eu falei no início, e ele vem ocorrendo desde a sua fundação em 2011. Essa é uma atividade que ela visa abordar a saúde e as vulnerabilidades, tanto de gênero quanto de raça, postas na nossa sociedade, utilizando como base teórica produções audiovisuais. Porque nós entendemos que essas produções são ferramentas acessíveis e são ferramentas que trazem uma bagagem muito positiva e boa para o processo de ensino e aprendizado. Então, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência vivenciada no programa de extensão universitária, que é o Cine Negras. Com relação à metodologia, nós selecionamos alguns filmes que atendessem que correspondessem à temática a vulnerabilidade da população negra no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Depois, divulgamos o projeto nas redes sociais do grupo, do Nuclao, que é essa que está aí, né, para vocês na tela, para que as pessoas pudessem se inscrever. Selecionamos debatedores e debatedoras e fizemos o convite, né, e nós temos que o projeto, ele foi aprovado no edital 01 de 2021 e obteve financiamento da FRB com a concessão de uma bolsa extensionista. Como resultados e discussões, né, nós temos que o Cine, ele se desenvolve através de encontros virtuais, uma vez por mês. Esses encontros têm duração de duas horas. As temáticas que nós já trabalhamos até o momento são trabalho da mulher negra, desigualdade no acesso à saúde, violência contra a mulher negra, pensando tudo isso na perspectiva da pandemia e os filmes que já trabalhamos, né, de acordo com a temática, respectivamente, são Que Horas Ela Volta, Pandemia do Sistema e Enquanto Viver Luto. Aqui nós temos, né, do lado os cards, né, do nosso, para a divulgação do nosso filme, dos nossos cines. Como resultado, como ainda falando, né, sobre os resultados e discussões, nós entendemos, né, que os resultados estão apontando que a pandemia, ao agravar o contexto de desigualdade no Brasil, vem colocando populações em situações mais precárias de adoecimento e morte, refletindo de diferentes modos, de acordo com o lugar ocupado pelos grupos populacionais na estrutura social e como a população negra ocupa um lugar de menos privilégio, né, nessa estruturação social, ela vem sofrendo mais com as repercussões da pandemia. E como conclusão, nós temos que abordar esta problemática por meio de debates de filmes, tem se revelado uma estratégia muito potente para fomentar o pensamento crítico e ampliar as discussões que transversalizam as dimensões de gênero e raça no atual cenário de adoecimento e morte das pessoas negras pelo coronavírus. Obrigada, aqui está o meu contato. Até a próxima, gente.